97, esse é Energia na Veia André Silva Hoje aí o Badinha não esteve presente, tá aí nos Estados Unidos Tá voltando essa semana pra festa do Energia na Veia, certo? E quando que é essa festa aqui no Rancho Garrafão, André? É isso aí Silvio, muito bom dia a você e todos os ouvintes aí do Energia na Veia Amanhã acontece a nossa campanha do Agasalho no Rancho Garrafão Queria aqui agradecer a oportunidade de convidar toda a galera Mandar um abraço a todo o pessoal do Rancho Garrafão Amanhã nós vamos ter essa super campanha Lembrando que a entrada é apenas um Agasalho usado em bom estado Amanhã, se o Badinha voltar ainda há tempo, vai estar por lá Também amanhã o DJ Akin, o Wendel e o André Silva fazendo aí o som pra galera O André Silva é você mesmo É eu mesmo, é eu mesmo Mais informações é só acessar o site ranchogarrafão.com.br Obrigado, viu Silvio? Leva o Agasalho lá, gente, mas o Agasalho em bom estado, tá bom? Legal, esse Energia na Veia na Energia, obrigado André, valeu cara Valeu Silvio, valeu É isso aí, todo mundo ligando, participando, tá uma loucura isso aqui, hein? Obrigado